Diretamente daqui da minha cidade de Assis, aqui em frente à Prefeitura Municipal de Assis, lá gente, olha, tô indo embora agora, né, que tá na hora, né, tchau, ficam com Deus, tá bom? Depois vocês vão ver um pouco da cidade à noite, tô indo embora, agora é de noite, né, mais de nove horas, tá bom? Tchau! Vamos dar aqui um pouquinho. Os amiguinhos. 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 Obrigado.